A Prefeitura Municipal de Jaciara, prezando sempre pela valorização, respeito e direitos dos servidores, vem cumprindo rigorosamente vários acordos firmados, dentre eles o pagamento da URV, referente ao período de conversão da moeda brasileira em 1994, de Cruzeiro para Real, negociação esta que se arrastou por longos anos e várias gestões. Equiparação salarial dos professores com base ao piso nacional, uma reivindicação antiga que foi atendida pela atual administração. Mudança na data base, que antes era no mês de maio e agora passou para janeiro. Também uma conquista para a categoria. Adiantamento do 13º salário para os servidores no mês de aniversário. Garantia da RGA com ganho real para todos os servidores efetivos. Negociação com instituições financeiras referente aos empréstimos consignados, fixando a margem em 30%, dando assim mais fôlego, poder de negociação e regulamentando para que o servidor não tenha seu salário 100% comprometido. Implantação das progressões horizontais e verticais, conforme o comportamento da Receita Municipal. Em apenas dois anos e meio, ficou claro que a atual administração reconhece e valoriza o servidor municipal. Prefeitura Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.